Pararara! Bom dia Brasil! Estamos no ar! Show do esporte! Melhor futebol do mundo! Fernandão! Rebelo! Começou o show! Tá aí o André! Show do esporte! 0x0! Tem Marcos! Mônaco 0x0! Etienne 0x0! Daniel, Roberto Anísio, Robertão, Fernandão, Robertão tá na direita! O Daniel não pegou essa! Carlos Henrique! Carlos Eugênio por enquanto tá fora esse ano! No caso é Henrique que tá jogando! Robert! Aqui, ó! Aqui, ó! Foi ele! Que beleza! Vai bater pro gol! Gol! Boa, André! Boa aí, Álvaro! Vamos lá! O gol não sai, meus amigos! Vamos lá! O jogo continua! O jogo continua! Boa! Zero para o Santa Tiena! Zero para o Mônaco! Não vai ter 12 não, né? 12 e não! André! Boa! 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 Segue o jogo! Segue o jogo! Emílio Turitta! André, bem marcado pelo Datena O Datena ganha dele Marcos, o Datena bota a banca O Datena bota a banca Ele ganhou e botou a banca o Datena Grande Zé Luiz Datena Ele foi lá e ganhou, deu esporro em todo mundo o Datena Datena foi lá, deu esporro em todo mundo Tá aí o Emílio Segue o jogo Vamos ver o que vai acontecer Daniel Marcos Vamos nessa, vamos nessa Bateu na tua conta os 15 reais Não, mas eu vou dar uma olhada no coiso e te aviso Não, beleza Rodrigo, Rodrigo Eu não falo com ele, tá? Pegue o jogo Segue o jogo Emílio Você não vai assinar não Segue o jogo Segue o jogo Olha ele aí Olha ele aí Vamos lá Emílio Segundo Robert A gente vai sair Porque a gente vai dar uma olhada na sua tarde Que a gente vai dar uma olhada na sua planta Não vai dar uma olhada na sua planta Emílio Vamos lá, Emílio Surita, corner Olha o... Defendeu o goleiro Álvaro Chuta em cima do Robert Não vai sair não, hein Acompanha aqui, Ribeiro Vai sair não Continua o jogo 0x0 o gol do Saic Daniele Eduardo Magrão Robert Olha aí as costas, hein, Joaquim Eu estou com uma cogenda por um lado Eu estou com uma cogenda por um lado Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei... Obrigado. 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 Boa, hein? Maravilha. André. André. Saiu André, número 10. Emílio Surita. Aqui, esquerda. Vai, Emílio Surita. Vamos ao que interessa. O jogo continua. Vamos lá, meus amigos. O melhor futebol do mundo é aqui no Show do Esporte. Álvaro na lateral direita. Robert na marcação. André. Acompanha. André mandou direto o goleiro. Eduardo sai jogando. Fundo atirou de meta. Vai pela linha de fundo. Eduardo deixou para o Marcos. Eduardo Magrão. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui. Olha o 11. Tiro de meta. Como diz Chico Pinheiro. É vida que segue. Vamos nessa. Tiro de meta. O Richard chuta para frente. Vai tirar. Vai tirar. Vai tirar. Lá vai Robertão. Contra o Clóvis. Está aí Robertão. Dudu. Fernandão na canhota. Só para confirmar daqui a pouco a gente vai dar uma notícia de última hora. No time do Monaco. Capitão Gancho. Hoje começou na reserva. Hoje o Capitão Gancho. Capitão Gancho começou no banco. Depois eu falo do Capitão Gancho. Vamos para o break daqui a pouco que tem mais.